Para a voz de Portugal ser maior A tua voz, a minha voz E vamos cantando Toda a força que guardamos na mão E solidários numa mesma canção E faremos um país que tem razão Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando O orgulho de nascer português A vontade de vencer outra vez Cada um que aqui vier terá mais dez Com a força que guardamos na mão Solidários numa mesma canção E faremos um país que tem razão Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando E vamos cantando Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando A toda a força que guardamos na mão Solidários numa mesma canção E faremos um país que tem razão O orgulho de nascer português A vontade de nascer português A vontade de vencer outra vez Cada um que aqui vier terá mais dez Para a voz de Portugal ser maior Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando O orgulho de nascer português A vontade de vencer outra vez Cada um que aqui vier terá mais dez Com a força que guardamos na mão Solidários numa mesma canção E faremos um país que tem razão Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando O orgulho de nascer português A vontade de vencer outra vez Cada um que aqui vier terá mais dez Com a força que guardamos na mão Solidários numa mesma canção E faremos um país que tem razão E faremos um país que tem razão Para a voz de Portugal ser maior Junta a tua voz, a nossa voz E vamos cantando E vamos cantando E vamos cantando O orgulho de nascer português A vontade de vencer outra vez Cada um que aqui vier terá mais dez Com a força que guardamos na mão Solidários numa mesma canção E faremos um país que tem razão O orgulho de nascer português Nova